Seja bem-vindo a mais um podcast HDL Podcast e hoje para tratar de um assunto muito intrigante, viu? As últimas palavras que alguém profere, via de regra, tem um grande peso, uma grande importância. E hoje eu queria conversar com você sobre as últimas palavras daquele que foi o maior pregador, evangelista, missionário, teólogo e plantador de igrejas da história do cristianismo. Quero conversar sobre os últimos conselhos de Paulo antes de morrer. Você bem sabe que o apóstolo Paulo esteve preso em Roma durante duas vezes, na sua primeira prisão nos anos 61 e 62 e na segunda prisão nos anos 66 e 67. Na primeira prisão de Paulo, eram os judeus, os seus irmãos que estavam maquinando e conspirando contra ele. Na segunda prisão, era a própria máquina do Império Romano que conspirava contra ele. Na primeira prisão, ele tinha regalias porque estava numa casa alugada. Na segunda prisão, ele foi jogado na masmorra Mamertina, um dos lugares mais horríveis, insalubres, mal cheirosos de Roma, um antro de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um apóstolo, pregador do evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso acusado de ser um malfeitor, um criminoso, um bandido. Na primeira prisão, ele orou para sair, pediu oração para sair e saiu mesmo. Na segunda prisão, ele foi condenado à pena de morte. Por ser um cidadão romano, não foi crucificado, como foi Pedro, mas foi degolado. Na verdade, quando ele escreve a sua última carta, a sua segunda carta a Timóteo, ele já estava no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. E o que eu vou conversar com você está ligado ao texto do capítulo 4, versos 6 a 18. Eu não vou ler, talvez você pudesse pegar sua bíblia aí e acompanhar comigo essa exposição. Mas antes de entrar propriamente dito nos conselhos, os últimos conselhos de Paulo antes de morrer, me permita conversar um pouco com você sobre o que isso produziu, provocou na alma do apóstolo Paulo. Ele vai contar para nós o que houve. No capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer para Timóteo que por causa do evangelho, ele estava, ele foi, enfrentou algemas, até algemas como malfeitor. Você sabe que o pano de fundo é que Roma, no ano 64, precisamente no dia 17 de julho, foi incendiada. Roma era a capital do império, a cidade mais rica, mais populosa do mundo, com mais de um milhão de habitantes. E o incêndio foi criminoso. Foram sete noites e seis dias de incêndio. Quando termina aquele incêndio, há um fato muito curioso, é que dos quatorze bairros de Roma, dez foram destruídos e os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão uma nera, um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa então um verdadeiro massacre aos cristãos. Os cristãos foram crucificados, foram queimados vivos, mais tarde jogados às feras. E Paulo, sendo o grande líder do cristianismo no ocidente, começa a ser procurado como se fosse o intelectual, o cabeça, o responsável, o autor intelectual daquele incêndio. E então, colocam a mão em Paulo, talvez em trode, na casa de carpo e jogam Paulo nessa masmorra chamada Mamertina. E ele agora está dizendo para Timóteo que por amor ao evangelho, por causa do evangelho, ele está sofrendo algemas como um malfeitor. Para mim está um ponto aqui muito delicado, porque o principal legado, a principal riqueza de um ministro do evangelho como Paulo, é o seu nome, é a sua reputação. E eles estão manchando a reputação de Paulo. Eles estão jogando lama no rosto dele. Eles estão maculando a honra dele. Isso é um verdadeiro assassinato de reputação. Certamente, as conversas de bastidores circulavam por todo o império, aquele grande pregador está preso. É, está preso. É um malfeitor, é um bandido, é um criminoso. Estava por trás do incêndio de Roma. Imagina a devastação emocional que isso poderia produzir na alma desse velho apóstolo. No capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que todos os da Ásia o abandonaram em virtude da sua prisão. E esses da Ásia eram membros das igrejas que ele plantou direto ou indiretamente. Estavam agora virando as costas para ele, acovardados. Não é fácil ser abandonado, não é verdade? Abandonado no final da vida, abandonado por quem investiu na sua vida, ou abandonado quando você mais precisou de ajuda. Mas no capítulo 1, versículo 8, Paulo vai dizer para Timóteo, para Timóteo não ficar com vergonha das suas algemas, do seu encarcerado, encarcerado do Senhor que era ele. O próprio Timóteo, que era seu filho na fé, está cheio de dedos, acanhado, envergonhado, acovardado. Não teve pulso para dizer, olha, esse aí é meu pai, esse homem é um homem de Deus, esse homem não é um malfeitor, não é um criminoso. Se não bastasse esses elementos todos, no capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer ainda que, na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor, mas todos o abandonaram. Na verdade, Roma tinha o conhecido direito romano, conhecido até hoje, e Paulo teve direito de defesa. E marcaram uma audiência, uma primeira defesa para ele, para que ele apresentasse suas testemunhas. Paulo era inocente, mas naquele dia, ninguém compareceu na audiência. Todos o abandonaram, sem exceção. E ele colhe aqui a ingratidão de todos. E ele, então, precisa ser julgado à revelia. E, ao ser julgado, é julgado como culpado do incêndio de Roma, é julgado com pena de morte. E ele, então, recebe a sentença final de pena de morte. Quando escreve essa carta, ele já está no corredor da morte. Já está enfrentando o martírio diante dos seus olhos. E a pergunta que eu faço a você é esta. Numa situação dessa, como você se sentiria? Ele está velho? Cheio de cicatrizes? Pobre? Depois de percorrer o império plantando igrejas nas províncias da Galáxia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Depois de ter gerado em Cristo milhares de filhos na fé. Agora, jogado numa masmorra, acusado de um crime que não praticou, abandonado pelos amigos, amargando uma prisão imunda, sendo julgada injustamente, condenada à pena de morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Eu pergunto, como é que você se sentiria? Pois bem, é nessa conjuntura é que Paulo vai dar, na antessala do martírio, seus últimos conselhos. Para o jovem pastor Timóteo, que conselhos são esses que brotam dos lábios de um homem que está prestes a morrer? Primeiro conselho, está no versículo 9, ele diz, procura vir ter comigo depressa. E o conselho dele é este, quando a crise bater a porta da sua vida, tenha coragem de pedir ajuda, não fique sozinho. Todos nós precisamos de um ombro amigo. Eu não estou falando de colegas, eu estou falando de amigos, que talvez você tenha tão poucos que dá para resumir nos dedos de uma mão. Amigo é aquele para quem se abre o coração, divide as cargas, reparte as dores. É alguém que você sabe que, ao abrir o coração, ele não vai trair você, vai puxar o seu tapete, não vai expor você ao ridículo. Amigo é aquele que confronta você em particular e elogia você em público. É aquele que chega quando os outros já se foram. Não é amigo utilitarista, não é amigo apenas circunstancial. Ele está do seu lado nas horas alegres e tristes. Quem são seus amigos? Com quem você abre o coração? Com quem você reparte as suas dores? Quem são as pessoas que você tem liberdade, coragem de ligar e dizer, corra para cá? Eu preciso de você do meu lado. Preciso lhe dizer que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Há muitas pessoas que se desesperam a ponto do suicídio. Talvez porque faltou um amigo. Alguém que pudesse estender a mão ou ele tivesse liberdade de pedir ajuda e socorro. Então, se a crise chegar, preste atenção nisso. A solidão é uma péssima companhia nesta hora da crise. É preciso ter gente do seu lado. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando começou a angustiar-se lá no Jardim do Getsemane, ele pediu ajuda e pediu a companhia dos seus três discípulos mais achegados, Pedro, Tiago e João. Ficai comigo, vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Quem são seus amigos? Quem caminha com você? Para quem você abre o coração? A segunda lição que Paulo vai nos ensinar nesse texto está no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E a lição é essa. Quando alguém decepcionar você, não faça registro de mágoas. Põe o pé na estrada e continue caminhando. Isso não é se, é quando as pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nem convivemos com pessoas perfeitas. Nós vamos ter queixas uns dos outros. O problema não é o que as pessoas fazem a você, ou contra você. Mas como você reage a isso? Você é livre para ninguém domesticar suas emoções. Terceirizar suas emoções. Você pode ter alguém tirando seus bens, sua saúde, sua família, sua liberdade. Mas ninguém pode tirar de você o direito que você tem de fazer suas escolhas. Se elas fazem mal a você, você faz o bem a elas. Se elas falam de você, você ora por elas. Se elas perseguem você, você paga o mal com o bem. Você pode ter uma reação transcendental. Foi o que Jesus disse. Se alguém te ferir uma face, dê a outra. Se alguém quiser tomar a sua túnica, dê a capa. Se alguém forçar você uma milha, vai duas. Você não deve fazer registros de mágoas. Porque se você fizer, você perde a alegria. Você perde o foco. Você perde a paz. Você perde o sono. Você perde o apetite. Você perde a alegria da vida. Então, se alguém machucou você, se alguém virou as costas para você, se alguém que caminhava com você não caminha mais, continue você caminhando. Põe o pé na estrada e continue caminhando. Essa é a segunda lição que Paulo nos dá antes de morrer. A terceira lição que Paulo nos dá antes de morrer está no versículo 11. E ele diz assim, Porque, veja lá, versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E a terceira lição é essa. Se você examinar o seu coração, a sua vida, seu passado, e lembrar que um dia você foi rude com alguém, que você foi cáustico, tóxico com alguém, que houve acidez na sua voz, e a agressividade nas suas atitudes, se você se lembrar que um dia você acabou ferindo uma pessoa, volta, reconheça o seu erro, peça perdão. Talvez nós só pudéssemos entender esse texto à luz de Atos 13, 13 e à luz de Atos 15, 36 e 41. Esse jovem Marcos aqui é o primo do Barnabé, que acompanhou os dois missionários na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé. E abandonou os dois missionários lá em perto da Panfilha. depois do Conselho de Jerusalém, quando Paulo convidou o Barnabé para voltar e fazer uma segunda viagem missionária, o Barnabé disse assim para Paulo, Paulo, vamos voltar assim, mas só um detalhe, eu quero levar o meu primo conosco de novo, o Marcos. O Paulo disse, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Comigo ele não vai. E diz o texto que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do Marcos, que os dois amigos não caminharam juntos mais. Bom, grande desavença é porque o pau quebrou, a conversa foi dura, as palavras foram pesadas, as ações foram profundamente chocantes, e isso magoou muita gente. E eu fico imaginando se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos, porque foi Barnabé quem pegou o Marcos e levou para Chipre. Mais tarde, Pedro discipulou o Marcos. O Marcos foi uma bênção, porque a Bíblia diz que foi ele que escreveu o primeiro evangelho. O primeiro evangelho não foi Mateus, foi Marcos. Agora, você já se sentiu descartado por alguém? Alguém já disse para você, comigo você não trabalha? Você não serve para fazer parte do meu time? Você não tem meu perfil? Você falhou uma vez, eu não quero caminhar com você mais. Você é imaturo. Você é inconsequente. E eu fico imaginando, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos, o que seria? Tornou-se persona não grata. Mas, Deus abençoou aqueles irmãos, porque apesar da desavença, agora tem duas caravanas missionárias. E é curioso que Paulo segue o seu roteiro com Silas, e Deus vai abençoando o ministério dele. E lá no final da vida, quando Paulo já está no corredor da morte, ele lembrou dessa cena. E então, diz a Bíblia que ele escreve para Timóteo e diz assim, ô Timóteo, quando você vier, filho, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Isso significa uma coisa para mim muito importante. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. reconhecer um erro, pedir perdão, não rebaixa você, é nobrece você. Nenhum de nós tem o direito de tocar a vida deixando gente ferida pela estrada. Ninguém está preparado para viver nem para morrer deixando pendências emocionais. É preciso perdoar. É preciso pedir perdão. Talvez você que está me assistindo aqui tenha alguma pendência nessa área. Talvez um dia você machucou a pessoa, agrediu alguém com palavras, com atitudes. E de repente, isso caiu na vala do esquecimento. mas não foi tratado, mas não foi tratado, não foi curado, não foi resolvido. Porque o tempo não cura feridas. O silêncio não é a voz do perdão. Então, tome a decisão de fazer isso. Talvez de uma ligação, um telefonema, uma viagem, uma visita, uma conversa, um confronto. não permita que pessoas fiquem machucadas por você sem que você vá lá e conserte, construindo pontes onde um dia você cavou abismos. Mas ainda há uma quarta lição que esse texto nos ensina. está no versículo 15, 14 e 15. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. A lição é esta. Quando alguém deliberadamente fizer o mal a você, tome a decisão de perdoar e entregar esta causa para Deus. Não dê o troco. Não revide. Não pague na mesma moeda. Você não pode devolver o mal com o mal, o traje com o traje. A única maneira de vencer o mal é com golpes de bondade. É pagando o mal com o bem. Foi assim que Jesus ensinou. Foi assim que ele viveu. Ele estava pregado na cruz. As pessoas insultavam, zombavam, escarneciam. Ele havia sido espancado, ferido, humilhado. E quando ele foi suspenso naquela cruz, a primeira palavra que ele proferiu foi esta. Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que fazem. eu quero encorajar você fortemente a resolver esse problema no seu coração. O pecado da mágoa é um dos pecados mais presentes na igreja cristã nos dias de hoje e na sociedade, enfim. Pessoas que não conseguem conviver com o outro, não conseguem conversar com o outro, não conseguem estar no mesmo espaço que o outro. Gente machucada, ferida. E eu quero encorajar você a tomar a decisão de perdoar. A buscar até mesmo uma oportunidade de servir. Porque foi o que Jesus ensinou, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, este é o quarto conselho de Paulo antes de morrer. Tome a decisão de perdoar. Mas a Bíblia diz que perdoar não é fácil porque a Bíblia ensina que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. E a Bíblia diz que eu devo perdoar como Deus em Cristo me perdoou. Isso não significa, obviamente, ter amnésia, porque Deus não tem amnésia. isso significa que você nunca mais cobra essa dívida. Se nós obedecêssemos esse princípio, muitos conflitos dentro do casamento não aconteceriam. Muitas famílias seriam tratadas e curadas. porque um dos grandes problemas das relações humanas é que a pessoa sempre está trazendo à tona as feridas do passado, as dores do passado, as frustrações do passado, as mágoas do passado. Tome a decisão de perdoar. Outro princípio que Paulo ensina, então já olhamos que você deve pedir ajuda, você não deve fazer registro mágoas, você deve pedir perdão, você deve perdoar. Mas em quinto lugar, você precisa mais do que isso compreender que por mais aguda que seja a crise que você esteja vivendo, colhendo decepção em cima de decepção, frustrando-se porque tinha a expectativa de que algumas pessoas estariam do seu lado na hora mais crítica da sua vida e essas pessoas também viram às costas para você. Que ainda que você chegue a essa situação de extremo, Deus nunca vai desamparar você. É o que está escrito no versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem e fui libertado da boca do leão. Entenda isso. Deus não vai nos decepcionar. Os homens podem fazê-lo. Os homens podem falhar. A justiça humana pode falhar. Os amigos podem falhar. A comunidade onde você está pode falhar. A sua família pode falhar. Mas Deus jamais. Ele vai assistir você. Ele vai sustentar você. Ele vai carregar você no seu colo. Ele vai enxugar suas lágrimas. Ele vai dar força e ânimo para você prosseguir vitoriosamente. O Senhor nunca frustrou alguém ou alguém que espera nele. Aquele que vem a mim diz Jesus de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele está pronto a acolher você. A tratar você. A curar você. Restaurar você. Mas há um sexto princípio que eu gostaria de partilhar. Que está no versículo 21. Confira comigo por gentileza. Paulo disse assim para Timóteo. Ô Timóteo procura vir ter comigo depressa. E agora no verso 21 vai dizer assim venha Timóteo mas venha antes do inverno. O princípio é esse há coisas na vida que se você não fizer hoje amanhã você não vai ter mais oportunidade de fazer. Quando Paulo diz para Timóteo vem antes do inverno ele está querendo dizer o seguinte Timóteo se você esperar o inverno passar para vir Timóteo estava em Éfeso Paulo estava em Roma é uma grande viagem naquela época os navios não eram tão rápidos como os de hoje ele está dizendo o seguinte se você esperar o inverno passar para vir eu já terei sido executado não precisa vir mais o que que significa isso significa que há coisas na vida que não podem esperar aquela conversa aquele confronto aquele aconselhamento aquela visita aquele perdão aquele socorro ou você faz hoje ou você nunca mais vai ter chance de fazer às vezes nós somos lerdos demais diante de alguns apelos às vezes nós vamos até fazer mas fazer na hora que der tem coisa que não pode esperar tem gente que só se manifesta quando a coisa já aconteceu igual filme policial só chega quando o problema está resolvido não adianta você mandar flores para quem já morreu não adianta você fazer um elogio para aquele que já está no caixão se você tem que elogiar alguém elogie em vida se você tem que mandar flores para alguém mande em vida porque senão você vai ter que chorar depois a dor do remorso e é muito importante que você seja rápido em determinadas situações que não podem esperar é um enfermo que está no hospital você tem que ir não deixa para amanhã porque pode ser tarde é aquela pessoa que bateu a sua porta e ela está desesperada não é amanhã que você vai socorrer ela é hoje agora na hora da sua necessidade venha venha antes do inverno mas me permite encerrar esses conselhos porque o último conselho para mim está no versículo 18 na parte B quando Paulo diz assim a ele glória pelos séculos dos séculos o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte último conselho a melhor maneira de você encerrar a sua carreira fechando as cortinas da vida é dando a Jesus toda a glória que ele merece não a nós senhor não a nós mas ao teu nome da glória porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas me impressiona que esses conselhos que Paulo dá não fique sozinho não faça registro de mágoas tome a decisão de pedir perdão tome a decisão de perdoar saiba que Deus não vai desamparar você faça mas faça na hora certa finalmente encerre a sua carreira não atraindo para você os louros as honras os holofotes mas atribuindo a Jesus toda a glória que ele merece Paulo fecha sua biografia antes de ir para o local da execução onde a espada de Roma haveria de tosar sua cabeça tosar o seu pescoço e ir ser decapitado ele olha pelas lentes do retrovisor para o passado e diz eu combati o bom combate eu completei a carreira eu guardei a fé ele olha para o futuro e diz a coroa da justiça me está guardada a qual o senhor reto juiz me dará naquele dia ele olha para o presente sombrio difícil e diz o tempo da minha partida é chegado já estou sendo oferecido por libação como oferta ao senhor esse homem encerra sua jornada com a consciência tranquila do dever cumprido esse homem que sendo o maior pregador evangelista missionário teólogo e plantador de igrejas da história do cristianismo encerra sua vida pobre velho cheio de cicatrizes acusado de um crime grave que não praticou abandonado pelos seus amigos mas chega com a consciência tranquila chega como vitorioso tombando na terra como um mártir mas sendo recebido no céu como um príncipe é este homem com todas essas marcas e características que tem autoridade para nos dar conselhos e a minha esperança é que esses conselhos que acabamos de receber antes dele morrer possam pautar nossa vida possam balizar nossa conduta possam nos tomar pela mão e nos guiar nas estradas da vida como ele disse e serve para nós de modelo ser de meus imitadores como eu sou de Cristo que Deus abençoe muito a sua vida que Deus abençoe muito o seu coração alguém querendo brincar diz que se conselho fosse bom não era de graça conselho que é cobrado não é conselho é consultoria conselho é obra da graça é fruto do amor não tem pagamento o apóstolo Paulo está dando conselhos e eu espero em Deus que você e eu acolhamos com muita humildade mansidão esses conselhos para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus Deus abençoe você um grande abraço Deus abençoe